Aí mano, deveu o Ibo do time de novo. Ae mano ainda botaram na barragem, tá ligado? Mas relaxa, a gente vai de sniper essa partida, vai ser mais de bubs. Vai começar... Ae! O que ainda tá puta, tá ligado? Segunda partida no outro time! Mais um ativo que vai fugar, ae mano! Vamos lá, ae beleza viu? Aí os cara vão ficar snipando pra caralho, tá ligado? Eu esqueci onde é os pontos que eles conseguem ver os snipers, que os snipers... Achei que ele tá indo ali, ele agachadinho aí, ele pra cá achando. Ah, sabia, tá ligado. Ah, sabia que aqui era um ponto. Deixa eu voltar e ir pelo outro lado... Ele tá indo, só pra frente. É, eu tô ali, é. O que, você acha que eu tô onde, gente? Lá marcado no mato agora. Pera, ó. Ah, errei, tá ligado. É um D-Lay, tá ligado. Próximo risco que o D-Lay meter a cara, eu mato. D-Lay do Grêmio? Mano, tem três snipers nesse cara, velho! Pegaram os outros aí, velho. Levou um instrumento para o sniper? Tem alguém atrás? Acertei um tiro, vai! Alguém acertei outro! Ah, o cara pegou o cover! Não é foda, velho! Correu! Fui, fugiu! Corre, corre, corre! Ih, 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 ih! Filha da puta! Não! Isso é muito triste, velho! Não! Não! Ele teve que pegar, ele teve que pegar! Ele teve que pegar! Ahm, não, não, não! Rapaz, não é! Me salva agora, velho! Caramba. Vem pra cá, vem pra cá. Vai que eu tô com a abertura, vai. Ai, retilando. Vou matar, vou matar, vou matar. Eu tenho um tiro, eu morri. Pô, outro cara, outro cara, outro cara, não foi pra esse não. E aí, tomou, tomou um tiro na cara. Tem um cara aí, velho. Cuidado, tem dois mirando aí. É um abraço aqui pra essa nossa situação. Ai, velho. Quase pegou em mim. Tava de bobeira aqui. Quase pegou em mim. Quase tomou um na cara. Quase tomei um na cara aqui. Caralho, aquela parte ali que você deu uma volta. Caralho, você tinha tirado na sua cara. Achei que você já tinha caído. Tio triste, velho. Nossa, eu já tinha visto o Léo Gomes. Muito engraçado. Eu fui precioso. Tomar no cu, velho. Eu fui dar facada no Jonas. Tomar no cu. Escrevi. Ah, você tem um nele. Ah, como assim? Eu tenho que ter esrajada, tá ligado? o cara vai ser curado aqui me ajuda aqui aqui atrás o cara vai ser curado aqui na minha frente eu não tenho bala para fazer nada eu tô com uma aqui também mano eu não tenho nenhuma bala realmente nenhum aqui ó tá 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 aí já tá aí aqui ó tá aliado eu tô aliado eu tô aliado eu tô dando volta eu vou ter que ser a parada não tem bala nem caralho caralho o maluco aqui aleatório correu aqui ó eu vou na porta me ajuda aí alguém me ajudou eu tenho três rajadas eu não sei velho eu não sei o que eu tenho aqui ó muito ruim entendeu o que é ruim é tua mãe aquela safada que o dedo cara é muito ruim o cara bota a culpa no jogo tá vendo ah dei três rajadas não sei velho os caras me morreram tudo pelas costas aí vai tomar no cu idiota do caralho velho da puta velho os caras semei a paz ae matei dois aqui ó é lógico os idiota ali tudo moscando velho eu não tenho bala nem mano velho compra velho já matou uns caras aí eu não quero comprar a 100 bala aqui é a caixa eu não tô ouvido nossa meu time é muito ruim velho eu tô aqui em cima desde o começo do jogo eu sou o melhor do time ah não dá não velho quero jogar com meus amigos e o tulo fica me botando do outro lado eu não vou mais jogar eu não vou jogar eu tô morrendo do outro lado coitado mas também pô você deu azar normalmente quando a gente pega no steam online eu tô no todo nossa que delícia ai ai sabe o que que aconteceu você botou a bomba do bug ali que eu fui botar a bomba essa aqui minha bomba explodiu minha bomba é sua ae chava muito bom nossa velho esses caras são muito ruim mesmo velho olha o gabriel empire aqui morrendo coitado ai mano vem até a mãe aqui na caixa agora que franhar caralho meu Deus do céu olha que você colocou a bomba ali e explodiu a minha tá ligado cara muito gente fina cara criou uma explosão de cogumelo ali pra me dar ponto cara ah muito triste velho vai morrer vai morrer meto na minha zona de caurentena velho eu ia se fudei velho ai cara nem me preocupa mais ai tipo nem joga mais velho ah não mó triste a bomba não não a bomba não cai não cai não cai ai eu fui marcado aham lá em cima e o seu personagem falou mas eu to com coisa furtividade alguém do nosso time então daqui próximo mas eu acho que você não ta de furtividade não ah eu to com um coletivo olha lá o cara é paiaço quer brincar de sniper roda velho caralho velho vou dar uma de 007 aqui tre você não matou ninguém não 007 será a volta do agente o famoso agente o famoso agente secreto um tem que derrubar pelo menos é o gabriel ai tem o colete junto ai atrás 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 aonde vei ta louco aqui atrás sim tem 20 tiros ali nossa pior que eu to enroscado aqui ai ninguém curou o coitado do gabriel ta muito puto tem 2 aqui tem 2 aqui 26 26 nossa o meu colete tem pegar o kit medico aqui ai ai tem 3 cara ai na frente ai Velho, por que que eu fui esse ô de tacar o motologa, velho? Ó, tá ruim. Ah, mano. Ah, zero, zero. Ó a vinda aí, Léo Gomes. Um tem que ir, um tem que ir. Vamo embora, vamo embora. Ah, tá bom. Ih, rapaz, vai morrer todo mundo do meu time. Não, 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 Léo Gomes, não, não, Léo Gomes. Não, Léo Gomes. Caralho, eu dei pra trás, não consegui ir pra trás, você ficou no meu pé, tá ligado? Ai, quase matei, mais um tiro, mais um tiro, ele morre, mais um tiro, ele morre. Mano, eu não tenho outra bola. Ah, gente. Não tenho mesmo, Léo Gomes. Aê! Aê, vai morrer todo mundo. Eu, Gabriel, não consegui me levantar. É, as peixinhas não estão matando ninguém, Léo. Nossa, eu tenho em sol. Estão roubando o time, Léo. Quatro e um. Léo. Zero, zero, sete, não, porra! Que que foi isso, mano? Eu tava muito feliz, Léo Gomes. Caralho. Aê, porra, aí, ó. Chegou o maior de todos aqui. Chegou o maior de todos aqui. Chegou o maior de todos no bagulho, mano. O campeão voltou, velho. Caralho. Chupa nóis aí, velho. Que absurdo. Comemoração do cara o vídeo inteiro. O cara faz um ativo de um maluco miado, tá ligado? Que absurdo, tá ligado? Chupa, caralho. Não, bora também, né? O rei voltou, velho. O rei voltou, o campeão voltou, velho. Nossa, eu chamo ele tomar um headshot agora, se ele não se mexer. Eu? Ele nem ia ver de onde veio. Eita, porra. Pior que tá uns três, tá ligado? Tá ligado na cabeça, velho. Tá ligado. Mexa. Hum, acho que vou ter que botar o headset pra avisar meus amigos que eles estão do outro lado. Acho que tem uma bomba bugada aqui, velho. É minha. Caralho, ah, não joga, nunca conserta essa merda, né? Tem um uniforme aí, velho. Ah, um uniforme. Tem um sniper! Ok, tá ligado. Alguém cobre-me enquanto eu vou cuidar disso. Os caras tão aqui, ó. Olha eles indo pra escada aí, ô... Os caras tão aqui, ó. Os caras tão aqui, ó. Nossa, não morreu aquele cara ali, velho. Caralho, mano. Não é que a gente se roubou ainda. Tirei toda a paciência pra tirar o colete do cara. Aí, Xamã, presente. Valeu. Bata o presente mesmo. Aí, Xamã. Oi. Outro presente aí pra você. Toma um pra vocês também. Não deu certo. Ai, quase deu certo o presente. Caralho, eu também. Batando ferro, tá ligado? Não deu certo. Vem atrás do que tiver? Que coisa, não? Que coisa, não? Que coisa, não? Muito pouco. O cara escapou da morte. Eu mordei um beijinho no pescoço dele. Meu irmão. Ai, ai. Vou ter que ficar aqui para sempre. Porque vocês aí... Felizmente, esse cara não escapou da morte, Heiter. Mas, gente, não vai! Que coisa? Eu e você? Eu não tenho tanto medo. Eu não sei. Eu tenho tanto medo. Que coisa? Não aquilo? Eu preciso fazer isso. Eu me dou, mas... O cara é por isso? Eu vou matar você. Mata vocês aí, os seus morros do cacete. São idiotas, velho. Nesse que eu tô pegando caixa, vem um açúcar, não tá vendo nada. A minha também não tá vendo nada. E tamo tomando um couro. Nossa, eu preciso marcar mais um trouxa. Pra completar missão. Urgente, talha. Você precisa marcar, tipo, qualquer um. Vou ir correndo só pra ver um cara e marcar. Mano, sempre eu vou morrer. Caralho, caralho. Caralho, demais, velho. Cuidado. Relaxa, só quero marcar, se eu vou morrer, que se for. Com o armário de bom, cuidado. Ah, chamei, não pode ser marcado. Aí, marquei, beleza. Pô, me deram uma bomba de fumo. Tem três na minha frente, galerinha. Caralho, mano, o Xamã é salto pelo ferro toda hora aqui, hein, porra. Mas não deixa a vez, Hitler, não deixa a vez. Não, não deixa a vez, Hitler. Ué! Ai, mas ele tira e aquele cara morre. Vai atacar alguma coisa lá. Ou pegou que time médico? Eu e o time médico. Que time médico. Nossa, que tentativa louca foi essa, né? Ah, matou um do nosso time, nem o Peter. O Xamã foi num cantinho, achando que ia se curar, tá ligado? Ah, por cima, amigo. Foi para a lixa mesmo, Peter? Foi para a lixa mesmo? Foi para a lixa? Não, mano. Não, 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 não. Nossa, o cara roubou muito aqui um do outro. O Xamã é muito ilícito, tá ligado. Liado, não, 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 não. Olha que cara tirou toda a minha vida o outro. Ah! E aí? O Xamã é muito diferente. Não, não, não. O Xamã é muito diferente. Não, não. Vamos olhar aquele 238 lá embaixo, mais gostoso. Mais um arquivo que bugou a partida. Muito obrigado. Não, nunca vai ter vídeo. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau, galera.